Tudo bom pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo contando para vocês algumas situações que vieram a calhar, muitas pessoas me perguntando com relação a essa questão política mundial, não apenas Joe Biden, Donald Trump e Estados Unidos, mas num contexto mundial. A gente tem visto muita coisa acontecer, a gente tem visto a China passar dos limites em alguns momentos, muitos momentos, nós vemos aí a China na questão ali de todo o mar do sul da China, ela tentando dominar por questões, não só questões comerciais, 35% de todo o tráfego marítimo do mundo passam por ali, e também pela questão de interesse econômico deles, porque a China está numa crise gigantesca de falta de alimentos, a China é o país mais populoso do mundo, na verdade a Ásia é o continente mais populoso do mundo, as pessoas precisam comer, as pessoas continuam se reproduzindo aos milhares, milhões, bilhões, e não tem recurso suficiente para manter esse número de pessoas. Mas, para o socialismo, quanto mais pessoas no mundo houver, mais interessante é para o regime, é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês, para que a gente reflita, para que a gente realmente pense se realmente essa história do socialismo, que é diferente do comunismo, se essa história do socialismo realmente é tão vantajosa quanto às vezes as pessoas imaginam. O ser humano tem como tendência a buscar o caminho mais fácil, e eu venho desde o começo desse canal tentando mostrar para as pessoas que o mais fácil nem sempre é o mais adequado, ele não vai te trazer um resultado melhor. O caminho mais fácil vai dizer para você o que você quer ouvir, mas ele não vai entregar para você o que você espera que ele entregue. O caminho mais fácil muitas vezes é o jeitinho brasileiro, por isso que o Brasil está e continua estando, e 2021 será um ano muito complicado para o Brasil, eu já venho falando isso há muito tempo atrás, e muitas pessoas falam, não, Paulo Guedes coloca o dólar onde ele quer, ele coloca a economia onde ele quer, não é bem assim, a gente está falando num mundo globalizado, Paulo Guedes é uma pessoa, nós temos outras centenas de países no mundo que vão ditar para onde vai a economia, e 2021 será um ano de salve-se quem puder, e as economias mais fortes vão necessariamente proteger a sua própria economia, e isso vai custar caro para muitas pessoas, inclusive para o brasileiro que está hoje aí preocupado com o que vai ser o carnaval. Eu vejo muitas pessoas agora postando fotos e brincadeiras e falando do carnaval, né, nós estamos aí no Brasil num lockdown recomeçando, aí as pessoas estão preocupadas com a festa, novamente, como foi o ano passado, isso me preocupa um pouco e eu vou falar sobre isso aqui para vocês. Eu acho um perigo enorme a gente manter o socialismo como uma regra social, uma regra social, uma regra política, e principalmente como uma regra dominante mundial, por uma série de razões. A principal delas é que o socialismo, ele tradicionalmente, ele não transforma mais ricos, ele não gera mais ricos na economia, a não ser as pessoas que fazem parte do regime. Ele transforma mais pobres, ou seja, você retirar de uma pessoa para colocar para outra pessoa, você está necessariamente tornando alguém mais pobre e sustentando o outro, o que eu sou totalmente contra, porque política de sustento, você não dá para a pessoa a possibilidade dela melhorar na vida dela. Quando você dá um bolsa auxílio, por exemplo, que eu já falei em vários vídeos meus que eu sou contra, bolsa família, bolsa leite, bolsa auxílio, eu sou contra isso. Com isso você estimula a reprodução. As pessoas imaginam que se elas tiverem mais filhos, elas vão, obviamente, ter um melhor benefício. E realmente algumas pessoas, elas sobrevivem, elas não vivem, elas sobrevivem com essa pequena migalha que é dada pelo governo em troca de alguns favores políticos, principalmente voto. Então isso é uma coisa que não vai tirar o Brasil da situação em que ele está. Você fazer uma política de sustento é você pagar a conta, você tirar de algum lugar, porque o Estado não produz. Se você dissesse para mim, olha, o Brasil é um Estado autossuficiente, ele não precisa aumentar impostos. O que ele próprio gera de riqueza, com as inúmeras estatais que o Brasil tem, com o que ele gera de riqueza, ele sustenta toda essa classe mais desfavorecida e você não precisa prejudicar os mais favorecidos, impedindo que eles cresçam. Porque se você deixa o dinheiro dentro da empresa, dentro de uma determinada empresa, retira todos esses encargos, e você deixa esse dinheiro ali, essa empresa vai crescer, ela vai gerar mais empregos, ela vai gerar mais trabalho, ela vai gerar mais renda, ela vai trazer mais dinheiro para dentro do país, se ela for uma exportadora, e se ela não for, ela vai aumentar o PIB do Brasil. Então, com certeza absoluta, seria uma política muito mais interessante, a política de investimento do que a política de sustento. Mas o Brasil não tem essa capacidade, principalmente por causa de corrupções e tudo mais que a gente sabe que acontece. Então, esse dinheiro tem que sair de algum lugar e geralmente esse dinheiro sai justamente de onde não podia sair, que são as empresas, que são as empresas que geram a renda, o lucro, o faturamento e principalmente o sustento do país como um todo. Porque se você não tem uma empresa, você não tem empregos. Vocês lembram do vídeo que eu fiz em março do ano passado? Quem deve lembrar dele aí, com quem já segue o canal há um tempo, quem não segue, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz em março do ano passado, onde eu disse que a pandemia traria muito mais mortos de fome do que mortos pela própria doença. Vocês estão vendo agora o que está acontecendo, né? Vocês agora começam a enxergar aí a visão talvez de um empresário que olhe um pouco mais lá na frente, vocês começam a enxergar as consequências disso. A Ford está saindo do Brasil, assim como muitas outras, né? A Ford, agora todo mundo está noticiando isso no mundo inteiro, saiu aqui, inclusive ontem, essa notícia, por uma série de razões. E estão culpando a Ford, né? A Ford teve benefício fiscal de 20 bilhões de reais. E o que a Ford gerou de emprego nesse tempo todo? O que a Ford investiu nesse tempo todo? O que a Ford conseguiu agregar de tecnologia ao setor nesse tempo todo? Ah, vamos agora pedir de volta esse dinheiro, vamos cobrar da Ford os benefícios tributários que ela teve, os benefícios fiscais que ela teve. Vamos colocar, então, no papel por uma questão de justiça, né? Vamos colocar no papel também o que ela trouxe. Aí a gente cobra a diferença, né? Se a Ford fez menos, bacana, vamos cobrar dela. Se o Brasil fez menos, vamos cobrar dele. Para a gente entender que nem sempre as coisas funcionam da forma que a gente imagina. Nós temos muitas empresas fechando por causa da pandemia, nós temos muitas empresas saindo do Brasil por causa dos encargos trabalhistas, nós temos muitas empresas saindo do Brasil por causa das ações trabalhistas, que são absurdas, eu já comentei isso aqui para vocês também. E nós temos inúmeras portas que estão se fechando em muitos lugares por causa desta questão da política de sustento no Brasil e no mundo inteiro. Eu posso falar isso em vários lugares, mas eu vou me reservar falando especificamente do Brasil, que é o meu país, o país que eu amo de paixão, mas que infelizmente a gente continua vendo a mesma estrutura do oportunismo passando de governo por governo. Lembram lá atrás, que eu falei há dois anos atrás, olha, as pessoas estão colocando muita expectativa em cima do que o Bolsonaro vai conseguir fazer. O que ele diz que ele vai querer fazer é uma coisa muito bacana, mas o que ele vai conseguir fazer, talvez difícil, nós temos aí o Supremo, nós temos o Congresso, nós temos inúmeras pessoas que foram colocadas ali oportunamente para manter a política de sustento. Então não adianta você esperar que um presidente, no regime político que existe no Brasil, constitucionalmente descrito, não tem como você imaginar que um presidente vai ser capaz de fazer tudo aquilo que ele estava imaginando que ele fosse fazer sozinho. Tanto que hoje você vai ver que o Bolsonaro já recolheu muita daquela agressividade que ele tinha, daquela vontade que ele tinha, daquele ímpeto que ele tinha de querer fazer as coisas dentro do país. Vocês estão vendo que hoje ele já está mais comedido, ele está mais reservado, ele está mais decepcionado com muitas das coisas que estão acontecendo, que era previsível que isso acontecesse. Era imaginado que isso aconteceria por ele próprio, porque ele passou tanto tempo ali dentro do Congresso, ele deveria saber que isso aconteceria e que ele não seria capaz de fazer tudo aquilo que ele estava imaginando do jeito que ele estava imaginando, porque o Brasil, infelizmente, foi amarrado para que as coisas acontecessem dessa forma. A Constituição Federal, infelizmente, ela confere muitos poderes ao Supremo, praticamente todos. E isso é um absurdo quando você pensa num país onde você tenta fazer um regime democrático. Já disse para vocês também que, na minha visão, política mundial, e política que eu falo não seria política de política mesmo, mas seria política no sentido do mundo, a democracia é um ideal. Ela não existe, ela não vai existir em lugar nenhum. Nunca você vai ter a igualdade que a própria democracia coloca como preceito principal dela. Mas vamos tentar falar um pouco dessa questão de igualdade. Quando a gente fala de igualdade, a gente tem que imaginar que Deus fez a todos nós da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma inteligência, com a mesma capacidade, com o mesmo tamanho, com a mesma força, com a mesma estrutura e por aí vai. E a gente sabe que não foi assim. Então, você tentar igualar o que já veio desigual desde a sua origem não é um trabalho muito simples. E não é com dinheiro que você faz isso, entregando dinheiro à pessoa. Você consegue igualar os desiguais entregando às pessoas aquilo que falta no desigual. Se você pega uma pessoa baixa e você, como tem aquela ideia do muro, eu vou tentar deixar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. aquele desenho do muro, onde tem uma pessoa mais alta, uma média e uma mais baixa. A média mais baixa não consegue enxergar além do muro. Se você colocar um banquinho ali, você vai fazer com que as pessoas enxerguem além do muro. Mas é um banquinho mais alto para um, mais alto para o outro. Mas você não vai tirar o muro da frente. Você não vai resolver o problema da pessoa. E essa pessoa, na qual você deu o banquinho para ela de graça, você entregou para ela um banquinho de graça, a limitação era dela. Mas você entregou de graça um banquinho para ela. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Ela vai reclamar que o banquinho, ela está tendo muito trabalho para subir no banquinho. Então ela precisa de uma escada para subir no banquinho. Aí você vai dar a escada. E aí ela vai dizer que a escada está fazendo muita força na perna dela. porque você não está ensinando essa pessoa a gana, a necessidade, a vontade de lutar, de arregaçar a manga e ir para frente. Como eu disse para vocês algumas vezes. Eu, graças a Deus, eu nasci numa família com uma condição boa de vida. Mas isso não quer dizer que eu não passei dificuldades na minha vida. Dificuldades muito sérias. Inclusive dificuldades financeiras. Eu já contei também aqui nos vídeos que houve época em que eu tinha 40 reais na minha carteira, meu filho dentro de casa e a gente fazia... Ele tinha 2, 3 anos e a gente fazia competição de quem comia mais macarrão por mais tempo porque eu não queria gastar dinheiro no mercado para comprar outra coisa. Então eu comprava miojo e a gente falava hoje nós vamos comer macarrão, vamos ver quem aguentar mais. A gente fazia essa brincadeira com ele para ele não sentir que naquele momento a gente estava num momento financeiro difícil, num momento financeiro complicado. Que seria superado como foi, graças a Deus, muitas vezes com muita luta, muita batalha, muita perseverança e principalmente administrando aquilo que eu tinha na minha mão. A capacidade que eu tinha e os recursos que eu tinha na minha mão. Mas isso não quer dizer que a gente nasceu igual. Isso não quer dizer que eu amanhã vou conseguir numa quadra de basquete com o meu filho que joga basquete para quem não sabe e eu vou conseguir dar uma enterrada numa cesta como se eu fosse o Michael Jordan porque Deus me fez diferente do Michael Jordan. Deus me fez diferente do LeBron James. Eu não vou conseguir jogar tênis, eu não vou conseguir nadar como o Michael Phelps, eu não vou conseguir jamais chegar perto da capacidade financeira do Bill Gates. Mas eu tenho condição de lutar por aquilo que eu consegui, por aquilo que eu conquistei, com aquilo que eu tenho na minha mão, com aquilo que Deus me colocou na minha mão e eu acho que é isso que falta, com que as pessoas entendam que elas não precisam do socialismo, elas não precisam de alguém que coloque o banquinho ou a escada, a cadeira ou o que faça. Elas precisam de alguém que tire o muro da frente delas e elas mesmas vão conseguir enxergar pela sua própria capacidade, pela sua própria luta, pela sua própria perseverança, pelo seu próprio estudo. Então eu substituiria totalmente essa política de sustento por uma política de investimento. Você dar às pessoas uma melhor qualidade de estudo, como existe nos Estados Unidos, como existe em muitos países da Europa, você tem um estudo público que é melhor do que o privado. Você tem um estudo que o governo dá para você que ele te torna a melhor, que te dá a melhor capacidade de você ser o que você quiser na sua vida. E se você não foi, é porque você é um fracassado, porque você teve a oportunidade de fazer aquilo da melhor forma possível. você teve o conhecimento, você teve o acesso, você teve a escola, independentemente da sua capacidade financeira, independentemente da sua classe social, da sua cor, da sua raça, do seu credo, do que for. Você teve a melhor educação, você teve a melhor capacidade de estudar e se igualar. Você pode estudar na melhor universidade ou você pode estudar na pior universidade. A universidade não faz o aluno. Isso não quer dizer absolutamente nada. E eu falo para vocês porque eu fui diretor de universidade por sete anos da minha vida, quase nove, se contar o tempo de conselho. Então, eu digo para você, as pessoas estudam e as pessoas se tornam aquilo que elas querem se tornar. Se você der ao ser humano a oportunidade dele se encostar e este ser humano tiver dentro da cabeça dele o oportunismo de se encostar, ele vai se tornar um encostado. Ele vai se tornar um dependente do sistema, ele vai se tornar um parasita do sistema e ele vai sim lutar com todas as forças dele, não para que ele melhore de vida, mas para que o governo retire cada vez mais de quem tem um pouco mais para dar para ele e para aqueles outros que tenham cada vez menos. Mas se você tentar mexer no que é dele, com certeza absoluta, ele vai virar o bicho e vai se tornar a pessoa mais capaz de lutar com todas as forças possíveis para que aquilo ali não aconteça. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando para vocês, como essa política de sustento não funciona, ela não resolve o problema. Eu peguei dois países aqui, por exemplo, Afeganistão e Sudão do Sul. São dois países que recebem bilhões de doação humanitária por ano. Só para vocês terem ideia, o Afeganistão recebe mais de 3 bilhões de dólares de doação humanitária em dinheiro, fora o resto, fora a questão de medicamento, saúde, médicos que vão comprar lá, atender gratuitamente, fora uma série de outros benefícios que eles têm. Mas eles recebem 3 bi por ano em doações humanitárias. e o Afeganistão tem 72% da sua população abaixo da linha de pobreza há décadas. Não muda. Você dar dinheiro para a população pobre não muda a situação de pobreza dela. Outro, Sudão do Sul. Tem Sudão do Norte, Sudão do Sul. Sudão do Sul. Sudão do Sul recebe 1 bilhão de dólares por ano para ajudas humanitárias, fora as outras também. E aí você tem uma população, 60% da população está abaixo da linha da pobreza. Miséria, miséria, miséria mesmo. Eu poderia citar alguns outros lugares também em que eu tive a oportunidade de ir. Eu gostaria inclusive de levar o Rafa, mas eu acho que com quase 14 anos agora ele ainda não tem o emocional para lidar com algumas situações. Você pega alguns países da África que você vai lá e você vê que realmente as pessoas vivem numa miséria, miséria mesmo. as crianças andam sem roupa na rua 3, 4 anos crianças com... Olha assim, parece um palitinho de fósforo de tão magrinho que eles são morrendo de fome pedindo qualquer coisa que você possa dar para eles. Se você der uma bolacha a criança chora de emoção de ter recebido uma bolacha. E são países que recebem muita ajuda humanitária que poderia mudar totalmente a condição deles, mas não muda porque essas pessoas elas não têm a capacidade, elas nasceram iguais, elas são seres humanos, elas têm cérebro, elas têm a mesma capacidade de tamanho, talvez física, de estrutura e tudo mais, mas elas não têm, não foi dada a elas a oportunidade do conhecimento. Isso é o que muda a vida de uma pessoa, não é o dinheiro que você dá para ela, não é o bolso auxílio, não é o bolsa leite, não é o bolsa família, não é isso que muda a vida de uma pessoa, é o ensino e a qualidade de vida que você dá para essa pessoa, dê o ensino, dê o saúde para essa família, o resto, se ela quiser ter 30 filhos, ela que se vire para sustentar os 30 filhos ou ela que busque junto ao próprio governo, que eu também, já fica até minha sugestão aí para o governo, um controle de natalidade mais programado, mais planejado, mais estruturado. Eu acho que isso faz com que a população cresça, que a população tenha a capacidade de se desenvolver e faz com que principalmente o governo tenha a capacidade de bancar essa conta, porque senão vira um poço sem fundo. Poço sem fundo é esse que hoje a gente vê a China, o país mais populoso do mundo, invadindo águas territoriais de diversos países com inúmeros barcos, centenas de barcos pesqueiros, escoltados por barcos militares, porque eles sabem que eles estão invadindo áreas de outros países, inclusive áreas de preservação mundiais, áreas de preservação natural mundial, reservas mundiais, como o Galápagos, que eles foram pescar em Galápagos, para pegar peixe, porque eles não têm mais comida, eles já depredaram tudo o que tinha dentro da terra deles, depredaram tudo o que tinha no mar territorial deles. Vocês lembram quando começou a pandemia que eu falei para vocês? Não, os chineses não comem morcego porque eles gostam do sabor, porque é crocante, eles comem morcego porque eles não têm o que comer. E essa é a realidade da China, que é obscurecida, quem já esteve na China sabe muito bem disso, eu estive algumas vezes e eu pude presenciar isso, você se afasta 50 quilômetros das grandes capitais, você começa a ver uma pobreza, mas uma pobreza absurda das pessoas morando assim no meio de animais mesmo, de porcos, os porcos andando no meio da casa porque eles não têm, se construir um chiqueiro para o porco não tem dinheiro para construir o outro quarto dentro da casa. Então são coisas absurdas que a gente vê, uma realidade que a gente vê onde o socialismo, o comunismo, ele propaga isso em razão da sua própria filosofia, então eu sou absolutamente contra. Outra coisa que eu sou absolutamente contra também, eu já me manifestei aqui nesse sentido, que eu quero deixar também aqui registrado para vocês, é essa política que Joe Biden vem fazendo agora para desarmamento da população, ele falou que vai destruir, vai entrar em guerra e vai vencer o NRA, que é o National Rifle Association, que é a associação das pessoas que são a favor do armamento da população, que é cultural dentro dos Estados Unidos. Ocorre que, se o desarmamento funcionasse, você pega estados como Califórnia, como Nova York, por exemplo, que são totalmente, são os mais restritivos dentro dos Estados Unidos com relação a armas e são praças de guerra, são os estados mais violentos, a Califórnia é o mais violento dos Estados Unidos, salvo engano, eu vi há dois meses atrás alguns estudos que foram feitos e a Califórnia está disparada na frente em número de violência e homicídio. As pessoas se esquecem que o bandido não compra arma na loja, se fosse assim é muito fácil, vamos fazer assim, fica a minha proposta para o Congresso Brasileiro, vamos criminalizar o tráfico de entorpecentes, o narcotráfico, vamos tornar isso um crime? Ou vamos tornar crime o roubo? ou vamos tornar crime o latrocínio? Vamos criminalizar? Ah, já é criminalizado? Então por que as pessoas continuam fazendo? Percebe? Bandido não segue regra, bandido não segue lei, bandido nem quer saber qual é a lei que ele está infringindo, porque ele é bandido. As pessoas, quando você faz uma restrição a uma aquisição de uma arma, você não está restringindo o bandido de comprar arma, você está restringindo a pessoa de bem de comprar a arma para se defender, isso não está gerando mais violência. Pelo contrário, isso está gerando mais facilidade para que o bandido entre na sua casa e atinja a sua família ou as pessoas que você gosta. Você não vai reduzir a criminalidade impedindo que as pessoas de bem cometam crime, porque elas já não cometem. Quem comete crime é bandido, e bandido não está preocupado com o que a lei diz. Ele vai adquirir a arma de qualquer jeito, legal ou ilegal. Na verdade, legal ele não vai porque ele não pode, ele tem antecedente criminal, mas ele vai adquirir a arma ilegal, ele vai praticar o crime. Ele já tem intenção de fazer isso. A pessoa que sai de casa com a intenção de roubar, de matar, de traficar, ela vai fazer isso de qualquer jeito, não faz a menor diferença ao que está escrito no texto legal. E isso é o que as pessoas não entendem. E muitas vezes, os regimes de esquerda, os regimes mais socialistas, ou nos Estados Unidos, os regimes democráticos, eles são totalmente a favor de controle das leis de armas. E isso é típico no mundo inteiro. Você desarma a população para que você tenha maior controle e menor revolta. Consequentemente, você consegue governar da forma que você quer, sem qualquer tipo de representação da população. O que é vetado pela Constituição americana. Brasileira, infelizmente. O Supremo já fez a gentileza de dar uma segunda interpretação com relação a isso. Bom, era isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Foi mais um desabafo aqui, porque às vezes a gente começa a pensar em algumas coisas que acontecem no Brasil e realmente a gente não entende. A gente fica decepcionado, chateado e às vezes até um pouco revoltado. Mas, eu queria deixar isso aqui para vocês pensarem. Talvez, quem saiba aí, um deputado federal, um senador, tenha acesso a esse vídeo. Fica a ideia para eles aí com relação ao que a gente pode de repente facilitar um pouco, melhorar um pouco no Brasil. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.